Música Fala galera, beleza? Quem fala é o Johnny do Vitebio de Elite Hoje como toda terça-feira está aqui para vocês a Especial Conferência League Hoje é a respeito sobre o Ares Futebol Clube Se você já gosta do tema, deixe seu like, compartilhe com seus amigos Ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos E bora para o vídeo Música O clube do Ares Futebol Clube nasceu no dia 25 de março de 1914 108 anos de história O seu principal estádio é o Cleantes Viquelides Com capacidade total de 22 mil lugares E seu principal rival é o Paok E sua localização é em Salorica na Grécia O clube foi fundado por 22 amigos Notificação para receber os conteúdos E encerra naquela transmissão Fiquem todos com Deus e fui! Música